Nós tivemos, no ano passado, já a retirada da base da guarda, que ficava ali na pracinha do Novo Osasco, que já foi muito difícil para os moradores de aceitarem, porque a gente sabe que hoje a gente tem outros tipos de tecnologia, como o COE, que é a central operacional integrada, e a gente tem utilizado a tecnologia para auxiliar na questão da segurança, mas, mesmo assim, a base ali gerava uma certa intimidação. Então, depois que a base foi retirada, é fato que os assaltos aos comerciantes aumentaram significativamente. A gente ainda sabe, inclusive, que há uma subnotificação. A gente até queria... O vereador Josias estava aqui. Daqui a pouquinho ele deve retornar aqui para a sala. A gente ter novamente aquela reunião com relação à segurança, para a gente saber como estão os índices, o que a gente pode ajudar, enquanto vereador aqui, e fazer as solicitações necessárias também para o Estado, que a gente sabe que a responsabilidade da segurança é a responsabilidade do Estado.